Nossa, pela cara do Flavinho, foi bom, hein? Não foi bom, foi ótimo. Apresentação, bom dia, meus meninos! Último dia de snowboard, eu espero, não aguento mais. É bonito o céu hoje, aleluia. Tá calorizão, olha aqui. Olha lá a montainha, a outra montainha. Pra aquele pico. Então, acho que a gente tira o pancão, a gente não achava fazer assim. É. Não sei qual a lógica, é bizarro, velho. Tem que ficar relato. Tá? Eu devia... A gente viu a... Como é que é? A previsão do tempo tá menos 18. Hoje eu viro uma menina. Já tava mijando sentada, mano. Ah, eu tenho que comprar almoço. Ele vai comprar o nosso almoço? O Italian Coke é. É o salami pepperoni. Então eu quero o Italian. Olha. Ai, cara, eu peidei. Foi mal. Foi mal. A cara do Fernando. Foi mal. Avivi do Dano. Não soa com isso. É o Maquina. A música não fica montainha. Que macaco é navio. Viva a viagem inteira aqui? Na parede. Tem o meu Marcelão. Tem o meu Marcelão. Tem o meu Marcelão. É, tem o meu Marcelão. Eu vou pegar a mão, né. Não, ele vai pegar a mão. É, você que entrarem aqui. Tem o Marcelão. É, você, sai a mão. Vou pegar a mão, né? Vou pegar ela viajo aqui, e ela vai. Olha, vai aqui. Eita! Estamos chegando. Chegamos aqui. Brighton. Último dia. Último dia. O único que não tá nevando. É difícil abrir o olho. Nossa senhora. E aí, Fernandinho, seu lindo. E aí, Japinha. Último dia na neve. Andar bem, velho. Tô que paro. Tô mais firme. Vou mostrar aqui pra galera. E aí, Fernandinho. Terceiro dia. A gente tá bem melhor do que um gringo aqui. Say hi to Brazil. Hey, guys. How are you? They couldn't build it out for the half-price, but I don't think they didn't have to. They didn't take it. Yeah, they do. It's sitting over by the Merle garage. Yeah. It's real, dude. The original half-price. Let's see if we have to make it at least half-way through it. Oh, eu tô na aula aqui. Mais avançada. Eles pararam pra eu ver. You're gonna get bussed. You use your cell phone up here. You'll totally get fine. Se liga. Eu tenho permissões Eu tenho permissões Muito bom Ah é um busão caralho A gente tá tentando achar comida Tá frio pra caralho Tá frio pra cacete Bonitinha a cidade Arrumadinha? Arrumadinha Deixa eu mostrar É a salida dos mormons Que porra de mormon que é isso? É uma divisão da cristandade É bonito aqui velho Os enfeites de natal aqui Cidade de Sable Ó legal a fonte aqui Achamos a comida Boa vida É hoje fomos pra onde? Bem agora É estação Brighton de Scream Foi o último dia Os meninos ficaram tristes Ó hoje que aprenderam a ficar de pé A gente conseguiu Fazer uma voltinha Cara eu fiquei roxo mano Melhor? É ó O bicho sumiu então melhorou Aqui ó Tá roxinho véi Quê? Tô coçando saco ainda Tô coçando saco fazendo vídeo Ah porque eu olho e depois eu vou cortando Eu preciso de material Hihihi